A nova plataforma Elos Blockchain foi lançada nesta semana durante o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. A aplicação do novo sistema Elos Blockchain vai garantir assim que os alimentos importados do Brasil sigam em conformidade às regras determinadas. Na ocasião foi assinado um acordo de cooperação entre a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e as empresas e instituições que farão parte da iniciativa. As entidades se comprometem em implementar o novo sistema blockchain e passar a registrar as transações comerciais bancárias de compra e venda e exportações entre os países. Conforme divulgado pela Agência de Notícias Brasil Árabe, o novo sistema Elos Blockchain foi desenvolvido pela Câmara Árabe. Marcos Bugarelli, gerente de tecnologia da informação da organização, afirmou que a blockchain vai garantir a segurança das exportações e evitar possíveis fraudes. Tamer Mansour, secretário-geral da Câmara Árabe, disse que a blockchain foi criada para dar mais transparência a todas as etapas de exportação dos produtos que saem do Brasil. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, trouxe durante o evento números que comprovam a força do Brasil nas exportações. O Brasil, segundo Santin, exportou mais de 1 milhão de toneladas para o mundo árabe de janeiro a setembro, gerando as dívidas da ordem de 2 bilhões de dólares.